Fala, galera! Estamos de volta com o PET volume 4, semana 2 do segundo ano. Dessa vez, nós vamos falar sobre narrativas cantadas. Super tranquilo, vocês vão ver. Antes de iniciarmos, vocês já sabem, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para que vocês possam acompanhar todas as aulas que o Escola Online prepara para vocês. Também nos sigam lá nas nossas redes sociais, onde vocês podem ficar por dentro de cada novidade fresquinha que o Escola Online prepara. Eu sou a Mari, eu sou professora de língua portuguesa aqui no Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Narrativas cantadas. Gente, narrativa, a gente já sabe, nós já vimos lá na semana passada quando trabalhamos romance policial, que a narrativa tem aquela estrutura de contar história, tem um personagem, tem o tempo, tem o espaço, tem um conflito que é desenvolvido, nem até chegarmos num desfecho. A narrativa cantada, ela vem através da melodia da música, tá? Não deixa de ser uma história contada também, mas através da melodia. Ou seja, temos aí, olha, uma história pode ser contada de várias formas. Livros, filmes, novelas, séries, relatos orais, cartas. Há também um outro modo de narração que é por meio das músicas. Talvez você nunca tenha reparado, mas muitas canções contam histórias que apresentam os mesmos cinco elementos exigidos por qualquer narrativa. Enredo, personagem, narrador, tempo e espaço. Enredos diversos compõem músicas que conhecemos e muitas outras que ainda não ouvimos. História de traição, como cantada por Nayara Azevedo em R$ 50,00. História de toda uma vida, representada, por exemplo, por Faroeste Caboclo. Nossa, gente, Faroeste Caboclo, do Renato Russo. É uma história fantástica. A música tem nove minutos e onze, se eu não me engano, mas meu Deus do céu, é incrível. É contada, então, por Legião Urbana. Ou ainda histórias reais, como a cantada em Sou Vitorioso, de MC Lele JP. Acho que é isso. Além dessas que te falei, ainda existem muitas outras. É só a gente procurar que a gente ache uma narrativa aí no meio da música. Falaremos, entretanto, de uma música brasileira famosa, que brinca muito com a questão temporal. Assim como o romance policial atemporal da Poliana Nogueira, que nós vimos lá na semana 1. O nome da música é Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, escrita por Raul Seixas e Paulo Coelho, e interpretada por Raul Seixas. Um clássico, né, gente? Vamos à letra da música, então. E aí o Pet traz a letra da música. Eu nem vou me arriscar a cantar aqui, né, gente? Porque meu lugar é na sala de aula e não cantando, pelo amor de Deus. Mas pensemos, então, na letra. Olha, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir, ele agradeceu as moedas e cantou essa música, que contava uma história que era mais ou menos assim. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi. Eu vi Moisés cruzar o Mar Vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho. Eu vi. Eu nasci, eu nasci, há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada no mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu vi. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. Vi o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li. Eu li os símbolos sagrados de umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos preguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Não, não. Eu tava junto com os macacos na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro o meu chapéu. Muito bem. Termino na letra I. E a música, então, conta a história de um senhor que cantava na rua e narrava sua passagem por diversos fatos históricos e literários, afirmando que havia nascido há mais de 10 mil anos e que, por isso, teria vivido e visto tanta coisa. A canção apresenta hipérbole, figura de linguagem que expressa exagero, intertextualidades, à medida que cita momentos da nossa história que a gente se lembra que nós já estudamos, e ironia. Ademais, a canção desafia o tempo cronológico, assim como Helena, personagem protagonista lá do livro atemporal, que viaja no tempo. Percebemos, então, como a música, além de despertar em nós diversas emoções, também podem, então, narrar, ou sejam, elas são reais ou não, sejam histórias reais ou não. Beleza? Muito bem. Atividade 1. Leia o trecho a seguir. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É possível observar no trecho sublinhado, eu nasci há 10 mil anos atrás, a seguinte figura de linguagem, metonímia, hipérbole, catacrese, ironia ou sinestesia. Então, nós temos aí a hipérbole, letra B, moçada. Eu nasci há 10 mil anos. A gente pode usar essa expressão para falar, ó, eu já tenho experiência de sobra, mas não significa que eu nasci há 10 mil anos, mas que eu sou muito experiente, que eu já vivi muita coisa. Então, é utilizada aí como um exagero, tá? Hipérbole. Ótimo. Atividade 2. Descreva alguma referência feita na música, eu nasci há 10 mil anos atrás, que você conheça. Minha sugestão de resposta para vocês. O trecho, eu vi zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares. Refere-se ao período da escravidão. E o trecho, eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. Referindo-se ao período do nazismo. Tá? Eu citei esses dois trechos, dois trechos que me chamaram a atenção, mas vocês podem buscar na música outras passagens que se relacionem com algum fato, né, histórico ou literário que vocês conheçam, ok? Atividade 3. Qual a semelhança que há entre a música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, de Raul Seixas e Paulo Coelho, e o romance policial atemporal, de Poliana Nogueira? Justifique sua resposta. Minha sugestão para vocês. Tanto o eu lírico da canção, quanto a personagem do livro, viajam no tempo e revivem acontecimentos importantes da história. É a atemporalidade presente nos dois textos. Tá? Então, o que que tem de semelhante entre eles? Esse fato, né, de voltar ao passado, de reviver momentos do passado com essa característica de atemporalidade, de ser atemporal. O que tá presente lá no livro, pelo que nós vimos na semana 1, né, mesmo que a gente ainda não tenha lido o livro, mas que a gente consegue captar aí, ok? Atividade 3, então, bem tranquila. E a atividade 4. E aí, a minha sugestão para vocês, olha, a letra da canção rememora fatos que ocorreram nesse intervalo de tempo, fatos reais e referências a grandes clássicos da literatura e da mitologia. Então, momentos da nossa história que podem ter ocorrido nesse intervalo de tempo ou até mais, mas que fazem referência e a gente pode retomar ou pela realidade ou pela leitura de grandes clássicos da literatura ou citações da mitologia, beleza? Super tranquilo, gente. Uma semana de atividades bem leves, bem tranquilas, muita interpretação, tá? Muita leitura, muito entendimento a respeito, né, de como nós conhecemos o mundo, como nós vemos, enxergamos a nossa realidade em relação à música, tá? Narrativas cantadas. Mais tranquilo ainda, é só a gente parar para observar um pouquinho aquela música que a gente tanto gosta que talvez ela tenha essas características de narração e é isso, beleza? Vocês já sabem, se tiverem gostado da aula, deixem o like de vocês aqui, qualquer dúvida que tiver, é só deixar um comentário aqui no vídeo que eu volto e respondo a vocês, beleza? Nos vemos então na próxima semana. Até lá, pessoal!